Nesta segunda-feira, foram 105 atendimentos no PSF Aviação e 51 notificações de pacientes que apresentaram sintomas gripais. Nesta data, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu 23 casos positivos e 4 pessoas recuperadas com alta médica. A Santa Casa está com 15 pacientes internados confirmados a covid-19, sendo 5 em UTI e 10 em leito clínico. Sendo assim, Guaxupé totaliza 3.367 casos positivos, 3.161 recuperados, 136 em isolamentos e 70 óbitos confirmados covid-19.